Salve galerinha do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, graças a já como sempre, espero que com vocês também, hein? Vídeos de novo no canal subindo aí pra vocês, vídeo especial Calma, o vídeo de canal de motovlog não acabou não, tá? Tá rolando ainda Vou fazendo os vídeos diferentes aí pra vocês, especiais de desafio e tudo mais Você que gostou desse vídeo, achou massa o vídeo, aqui no comentário do vídeo Comente aí, diga um desafio que é pra gente fazer com a galera aí A gente vai fazer mais desafios pra vocês aí, beleza? É isso aí Meu Instagram tá na descrição do vídeo, arroba lucasvilasbruce, siga lá E é isso aí, valeu? Ó, vou apresentar a galera pra vocês aqui, vai participar do desafio, tá bom? Se o vídeo ficar muito longo, me perdoe, mas vai ser assim Se puder fazer edição, vou fazer, se não, vai ser sem edição mesmo, beleza? E como o título do vídeo já tá informando pra vocês aí, desafio do travessão, tá? Aguarda aí, vamos ter mais desafios e comenta, não esquece, tá? Deixa o like pra ajudar o YouTube a divulgar o vídeo nosso aí, claro, como sempre E comenta aí os próximos desafios que vocês querem que eu faça, tá bom? Eu e a galera faça, eu sozinho faça, beleza? É isso aí, tamo junto Vou apresentar a galera agora pra vocês aqui, ó Tamo com o Gustavo aqui, que vai ser nosso juiz aí Juiz Juizão, que vai ver se a trave e a bola vai bater ou não vai A gente não tem aqui técnica nenhuma, então vamos ver como é que fica a situação aqui, tá? Temos o Gustavinho aí Gustavo Gustavo é de cá Felipe toda hora esquece, é porque parece, parece que é irmão essa porra Olha como parece pra caralho É isso aí Até a cor Felipe vai ser o cameraman nosso aí, tá? Que vai segurar a camerazinha, filmar a gente, isso aí Se ficar ruim esse caralho, já sabe quem foi, vai xingar ele, viu? O William aí vai participar, vai chutar, né? Vai fazer o desafio Jaime também aqui com ele, vai fazer a parte do desafio E? Emerson Emerson Brocador também vai fazer parte aí, tá? E eu, claro, vou estar junto também Então vou passar agora a câmera pra Felipe E agora vamos começar aí, tá? É isso aí, tamo junto Ah, peraí Fiquei cá cá, Felipe O esquema vai ser o seguinte, ó A travessão tá ali como vocês tão vendo aí, ó Certo? Então vai valer só se bater no travessão, tá? Quem pontuar mais Quem acertar mais no travessão Tá? Vai ter direito De picar a porra com a bola No outro vai estar de costa ali pra matar O negócio é pra matar aqui, tá? Então Vamos ver quem vai errar mais aí Vai se fudir Tomara que não seja eu nessa desgraça Então tô fudido Segura aí Tamo junto aí, ó Tá beleza Pode falar Narra aí, pessoal Peraí, ó Pode ir pra aqui no meio, ó Quem vai começar? Com o que maluco? Tô arracando na cabeça do Zé, né? Não, peraí, peraí, calma Calma, calma Não, aqui mesmo Mostra uma pedra, rapaz Mostra a bola em cima Rafa aí, os cupim aqui Calma, o que que não vem? Vira pra cá Pode virar pra cá pra baixo um pouquinho Aí, assim, ó Fica ligado aí Pode olhar de vez e quando pra câmera Pra ver se vai ficar bom Quem vai começar aqui, hein? Filé da Bahia O Jaime vai começar Já vira pra lá Câmara, Gustavo Vai ficar olhando Se vai batendo Vai, que travessão, hein? Vira pra cá Eu quero pegar logo o Jaime, véi Eu sei O Jaime é bom Aí vai gostar pro mato, ó Já perdeu uma chance Vira pra cá mais Vira a câmera pra cá Aí, assim Já perdeu uma chance já Vamos ver se bate outra Eu tô achando que vai ter gente Que vai tomar bolada Vai se fuder, ó Vai se dar mal Vai se dar mal É, vai o Gandulo É, vai o Gandulo Boa, Gustavo Não esquece, galerinha Vamos deixar o like aí, tá? Vamos favoritar aí Pra poder o YouTube divulgar mais E eu guardo os próximos vídeos Desafio aí Comenta aí, viu? Tchau Vira mais pra cá Bota mais pra baixo um pouquinho Isso A próxima Se alguém acertar uma bola Você já vai morrer Ganinho Dá um último tchau aqui pra câmera Ó, tu já se fudeu É vai, Emerson É vai, Emerson É grande Nada Boa, Gustavo Quase Era pra ter dado bicuda também Não entendi porque não deu Só botou bolinha abaixo Ele vai acertar Vira mais baixo um pouquinho Miserável O Doquinha se fudeu O Doquinha se fudeu Filma lá Eu não tenho mais importância não É, restopou Vai Rede Globo A gente se vê por aqui Acertei uma No Gandulo Will, agora Eu sou o último A decisão Will, é tu Mostra o patrocínio aqui Like Patrocina nós Acordou Eu não relevo mais não Tu acertou uma Tu já vai tomar lá pra frente Eu pensei que tinha ruim Eu pensei que ruim era o daqui Mais ruim Quem já me acertou nenhuma É que perde total Ai, daqui vai ser eu Quem já sei que é Quem acertar mais que chuta Vira pra cá mais Então, barreu minha fã Não, tá É no travessão Não é na trave não Atenção Explica ali o que é o travessão Travessão é a parte de cima Trav é a parte de baixo Da lateral Avar Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi zoadinha Foi Desgraçado Eu vou errar Tu vai bater todo mundo a bola Vem Eu não vou Agora é minha vez Acordou? 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 Não sou Joga a bola aqui Tô com uma filma Trajada a bola Ou só vai não Tô Pô, passou pertinho Não, depende Vamos ver se meus tempos de Galícia Valeu pra alguma coisa Tô com uma filma A primeira Tô me passou raspando Eu acredito Tá maluco mesmo Tô valendo Tô com um cagão Ó lá Boa Acertou Dois E o cu já tá piscando O cu já tá piscando Igual a câmera Vira pra cá mais Pra baixo Um pouquinho Ele como é o dono da regra Ele daqui a pouco bota a bola lá em cima Da trave Desgraçado Tô fudido Vem ver se eu tava desgraçado Vem ver se eu já vai dar balaiada em dois Se livrou do negócio da regra Depois vem um chute Aí depois vem outra rodada Não Pegou Pegou por cima Não era pra aceitar isso não Juiz miserável Eu fui único Eu vou estar de onde? Daqui mais perto Claro Aqui tá bom então É de costas Bora pai Vai cair rapaz William Assinal 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 Assin Assinal 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 Assin Emerson Emerson O Emerson É miserável mesmo Eu fui rascando Aonde é ele? Alá Olha o desespero dos caras Olha o desespero dele Assin 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 Ô Jaibe Ô Jaibe Agora é tu Não tem explicação Agora é só você Jaibe Passou o vento aqui, bicho Ô, Emerson, quem agora é o Jairminho, bicho? O que mais é o chute? O ferroizado é Jairminho Tá virando pra cantar, bicho Claro, né, hein? Peraí, calma Não, nego, não é pra voltar lá em cima, não, pô Eu? Pegar o túmulo Tu é o gandula, pô Quanto tempo tem de vídeo? Oito minutos, vamos fazer mais uma rodada rapidinho aí pra gente ver como é que fica, bicho Não acertou ninguém, graças A mão cansou Dá pausa, o Gustavo foi correr pra pegar a bola Pegar a bola Que bola, a bola aqui A sandara Mais uma rodada aí, galerinha, segura aí, viu É isso, não Vai, meu Se a Emerson acertar, eu não jogo mais Erra, Emerson Quem tem chance de acertar, Emerson Tá brabo, tá brabo Eu vou parar pra lá e fechar a bola pra cá É, pronto Faz ele dar o lado Mais uma chance dele, de Emerson Erra, cabrudo Isso O Bruce é terrorista todo Mudou a Síria Isso Se fudeu, Emerson Agora é tua vez Já é minha, ficou feliz É a vez de Willy agora, sem o óculos de sol Vira pra cá Vira pra cá Um pouquinho pra baixo Aí, tá bom demais Olha lá Olha o seu condenado Judas Oxi Foi pra crescer, não valeu não Ah, pra crescer, entendi Mas nessa aquecida dela, ele só tem duas É, nessa aquecida dela, ele só tem duas Você vê essa dominada agora aí? Se a câmera pegou, foi linda, viu Sim Trave no vale Traversão, pô, a parte de cima Trave no vale, é só travessão, hein Ficou tão claro no vídeo, ele não entendeu Eu quero ver se ele não vai conseguir passar do meio do gol Vai ser dominada Que miserável Que parceiro lindo Mas não vi a dominada Só viu o toque Eu queria falar o toque, mas falei dominada então, olha Erra, erra, vai erra, erra Isso Boa, Jaime É tua vez, Jaime É Lucas Vou chutar logo? É o primeiro da última Verdade, eu vou chutar de agora Espera aí, calma Ele é pra seguir a sequência, ele é pra o Lucas ser o primeiro dessa vez Tira pra cá mais Aí, prepara, vou Prepara fazer Realmente Fez Agora no pé da trave É, verdade Foi mal, foi mal, desculpa aí Essa porra é difícil pra caralho É que eu tava com moeda no bolso Aí eu acertei Acordou de novo do sonho Desgraçado, rapaz Quase É, se ninguém acertar, tá armado, Jaime Não vou encher um bico Prepara aí, vira pra cá Não O nome do Senhor Jesus Bolado em bruxo de novo Negação geral essa aí Só tem esperança com o seu Jaime Só um conseguiu acertar uma bola até agora Pelo amor de Deus Não, mas ele bateu depois de novo Não, mas ele bateu depois de novo Não, mas não valeu não Acertei Acertou Se ninguém acertar, quer dar um chute só eu Nada de negativo Gustavo, o Gustavo Dá um chute só, pronto Misericórdia Quase que acabamos o vídeo agora Rede Globo, a gente se vê por aqui Quase que o vídeo é que eu... Mas tu... Não, porque o Jaime tá com medo de tomar bola de novo Se todo mundo acertar Gustavo vai ter a chance de chutar uma bola só Uma só E o Jairinho ninguém espera mais nada Eu acho que eu vou acertar e ir, Bruce Receba aí, ó A mais próxima foi a minha e a gente desce Verdade Não, o Jairinho tá próxima De passar reto lá, ó Na próxima tiver pra acertar o topo da tela lá em cima É, o Jairinho já ganhou Aí ele já ganhou Vai, Jaime, mostra o seu talento Ele vai acertar, desgraçado Observe agora A merda é que vai, ele vai acertar Vai acertar o meu negócio Rapidinho, bora Gol, Gustavo Vem, Gustavo É sua vez Agora de... Matarar O Gustavo tem quatro agora, pô É mais fácil acertar Pra botar um pertinho do outro As costas é maior de Bruce Não, não consegue acertar Uma bola de travessão Depende de mim, é difícil As costas é maior de Bruce Tá, vô A maior é de Bruce E se fudeu um Rapaz, Gustavo foi perto Três minutos de vídeo É isso aí, galerinha Vamos fechar o vídeo por aqui Ninguém conseguiu Vou gravar outro Mais um vídeo pra gente aí, tá Mais um desafio Vai com a gente que consegue chegar aí, tá Então aguarde os vídeos aí Desafios Não esquece, tá Comenta aí, tá Nos comentários do vídeo Vou passar isso agora Calma galera, relaxa Nos comentários do vídeo aí Comenta os próximos desafios Que vocês querem que a gente faça, tá bom Então meu Instagram Arroba LucasVilasBruce Tá na descrição do vídeo O link direto aí, tá Inscreva-se no canal Deixa o like Favorita o vídeo E compartilha nas redes sociais Valeu Um beijo pras meninas do canal Um abraço pros humanos É nós, tamo junto É Deus na frente Nós no vácuo A galera vai passar agora aqui O Instagram, o Facebook Pra vocês seguirem aí também, tá Vamos lá William Eu tô focavado Arroba o quê? Arroba Vilas Boas William Arroba Vilas Boas William Segue lá no Instagram Jaiminho Arroba André Jaiminho Arroba André Jaiminho E o tu? Serqueira Emerson Serqueira Emerson Extreme Som Bombando Ó O merchandising já rolando aí Tá Ó, vai chegando É isso aí galerinha Vou fechar por aqui Valeu, tamo junto É nós Aguardem os próximos vídeos Que vai rolar no canal aí, tá Não esquece Deixa o like Comenta aí, tá certo Os próximos desafios Que vocês querem que role aí Tô aguardando os comentários Vou ver os desafios aí E vamos fazer a galera aqui Ou eu sozinho mesmo, tá bom É isso aí É nós Tamo junto Tô indo nessa Valeu Ó o campinho massa aí Que tá fazendo aí, ó Aguardem aí Que vamos ter mais desafios Não esquece Comenta os desafios Que vocês querem aí Não esquece O likezão nosso Monstro É isso aí, valeu Tamo junto É nós E tchau Fui